De tanto ele insistiu O anjo lhe topou Me abençoado ele foi Nesse último mês eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando sei a me tornar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A som de Deus sou Aleluia Não acabava o anjo O anjo lhe topou Me insistiu Não sei rir e avali Seja bem só O anjo lhe topou O anjo lhe topou Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando sei a me tornar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A som de Deus O anjo lhe topou 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 O anjo lhe topou